Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa sériezinha aí de PES 2017 Rumo ao Estrelato Voltando aí, né, com a série, nós conseguimos aí finalizar alguns games, algumas séries que estavam rolando, né, como eu havia dito Pra gente avançar, né, e voltar com algumas outras séries, né, com outros jogos aí que teoricamente não tem um fim, né Então a gente elimina sempre aí as séries no canal, né, de jogos que tem aí um finzinho pra poder mostrar E quando tem espaço no canal a gente faz umas gameplay aí aleatórias, né, de outros jogos aí, beleza? Então agora o canal já tá com um pouco mais de espaço, vamos voltar com alguns jogos aí do passado, né Então vamos lá, vamos jogar uma partidinha aqui de PES 2017 E vamos ver o que mais a gente joga aí junto com o Mafia 3, né, que é a única série que sobrou E o Final Fantasy, aliás, né, então as duas séries que ainda não terminei, né, mas tamo quase ali Então vamos lá, galera, vamos jogar aqui, tamo na seleção, amistoso contra o Chile Então, aquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Eita, ó, cenário bonito, todo mundo parado ali no meio da rua, ó Tem um carro vermelhinho ali no meio da rua, parou ali, né, empacou Deve ter dado alguma coisa ruim no carro O carro, velho, é uma desgraça, né Então vamos lá, o vídeo anterior, que já faz um bom tempo, a gente A gente jogou contra a Alemanha Ganhamos aí de 4x0 Da Alemanha Já chego batendo, já, ó Puta, que la vida, rapaz Cê é louco, mano Cê é louco, cachorro Sai pra lá, Leymar, não gosto de você Cabelo feio da porra O meu parece um saco de lixo amarrado Mas o seu, pelo amor de Deus, hein Já começamos bem Então, o vídeo anterior a gente ganhou da Alemanha de 4x0 Né, e... Como eu falei pra vocês Eita, pinóia Como eu falei pra vocês, jogar, é... Em um time como a seleção brasileira É totalmente diferente do que a gente tava jogando No esporte Recife É muito mais rápido Muito mais agressivo Isso é óbvio Né, porque são categorias Eita, pô, o que eu fiz ali? São categorias, diferentes times Mas... Níveis mais elevados, né E é isso que eu tava esperando Pra falar bem a verdade, né Porque o esporte Recife tava foda Os caras faziam umas cagadas aqui Vou te falar, hein, irmão Olha, meu carinha meio... Tá meio songo-mongo, velho Mas... Tá da hora jogar aqui na seleção Né Ó, ó Quase... Quase o cara faz uma roubada de bola decente, né Mas ainda tá meio bagunçado Né Jogar... Tipo... Pés Porque... Nossa, joga na frente, Neymar Ô, louco, velho O cara me deu a cotovelada Depois roubou a bola Tá certo, hein Bateu o camisa... Quem que é o camisa 9 aí? Eu não sei o nome dos jogadores Pra quem não sabe Eu sou muito leigo em futebol, cara Eu só tô jogando pés mesmo Mas... Eu só jogo o Rumo ao Estrelato Porque é o único modo Do... Do pés que eu gosto Porque eu não... Não sou fã de futebol Eu acho que jogos desse tipo Futebol, basquete MMA Jogo de esporte Eu acho que falta uma finalidade, né Pra você tá... Ai, filho Tô impedido Tô impedido Mas agora... Manda na área Ah, na área, filho Sobe a bola Então eu acho que falta uma finalidade, né De você... De você jogar Ter um porquê de você estar ali Qual o objetivo da vida real De um jogador de futebol? É ganhar dinheiro, cara É ganhar dinheiro Ser famoso Né Então eu acho que é uma coisa Que falta nos jogos de... Uia, rapaz Jogos de uia, rapaz É foda, hein Tô, calcanha pra você, ó Mano do céu Depois dessa, filho Você devia me pagar um... Uma coxinha fria Da estação Mas um suco de laranja quente Tô Vamos recuar Porque tá embaçado aqui Manda, 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 manda Ai, irmãozito Irmãozito Então, assim Eu acho que Uma coisa Que ficaria legal Em jogos desse tipo Na minha opinião Né Porque eu gosto De ter um motivo Pra tá fazendo certas coisas É... Seria algo tipo Você ganhar dinheiro, né E poder comprar Certas... Certas coisas Olha, velho E poder, sei lá Comprar a casa Do seu jogador, né Evoluindo Quanto mais Você conseguisse Uma casa mais da hora, assim A moral do seu jogador Melhoraria Poder, tipo, sei lá Uma posição melhor ali No clube Esse tipo de coisa, né Você ter fãs E... Uns bagulhos da hora, né Isso tem no... No FIFA 17, né Que é o... Com o... Com aquele NPC Que você joga Com o jogador Porque eu esqueci O nome do desgraça Então ele tem fãs E tal Aí aprecia as redes sociais E tal Seria uma coisa a mais Assim, não bota muito Peso no... No seu jogador Mas eu acho que... Que tem um... Uma certa diferença Ele tem um certo peso, né No que você tá fazendo Então... Acho que ficaria bem bacana Assim, em jogos Do tipo Esporte Você ter um objetivo Pra tá jogando Porque... Aqui, tipo, ele fala Quando você assina o contrato Com uma... Com um time Ele fala Ah, é porque tal clube Vai pagar Não sei quantos mil É... Pra você E... Tipo, mano Se você não tem onde gastar Esse dinheiro Não tem um propósito Pra gastar esse dinheiro Não interessa Quanto vai pagar Se você... Nossa Tomou com um murro na boca ali Rapaz É o Neymar Pode bater Pode bater no Neymar Então... Ó O cara só levantou a mão Só ali Eita Como sempre Neymar Manteiga derretida Então, assim Na minha opinião Se tivesse um... Uma relação Um porquê De você tá assinando Com um time que Ganha mais Que te paga mais Acho que ficaria mais legal Ficaria uma dinâmica mais legal Mas é lógico É a minha opinião De jogador Gamer que não gosta De futebol Eu sou mais... Entre futebol E RPG Eu puxo mais pro lado Do RPG Então é uma coisa que Eu acharia legal Agora O pessoal que gosta Mesmo de futebol É vidrado Em jogos de futebol Pode achar um negócio Tipo ridículo Desnecessário Né? Mas Enfim Vai de cada um Ó Ai Meu Deus do céu Essa camisa 18 Que tá dando azar Eu quero a camisa 69 A camisa 69 É que Faz o negócio brilhar, né? Faz o negócio brilhar É o termo Pra dar uma lustrada Na careca Entendedores entenderão Ai meu Deus Rouba Não, velho Por que que eu Que tô indo ali, velho O cara tá do lado Nossa Nem pegou Nem bateu no cara Nem encostou no cara Vai te catar Então eu acho que Seria um negócio bacana, né? Você Sei lá Você jogar bem Né? Com seu personagem E tal Uia, velho Ô Meu Deus do céu A vantagem é nossa Juiz Deixa o jogo rolar, velho Então eu acho que Teria uns negócios bacanas Você jogar bem Você conseguiria mais fãs Os seus fãs Incentivariam você A jogar melhor Uia Bateu na zaga ali Então eu acho que Seria um negócio Um pouco mais diferente Assim, né? Ter um objetivo Pra você escolher O time que Que mais paga bem Porque Como não tem Um esquema assim Você vai o que? Pelo time Oi Fora ali Você vai pelo time Que é É mais famoso Né? Que teoricamente O time joga melhor Pra você ganhar os jogos Né? E não pelo salário O salário Pouco importa, né? No jogo Então é um negócio Que tipo Meio que fala por cima Ah, você vai ganhar Dezoito mil É Foda-se Eu quero jogar Aquele que vai pagar Dezessete Ó o gol Dezessete Dezessete centavos Mas ele é o primeiro Da tabela É o É o mais Avançado Os jogadores São os melhores Então não faz muita Questão, né? Esse esquema de salário É a mesma coisa Pra ela não colocar A produtora não colocar No No jogo Né? Negóis de salário Eita porra Na TV Deu Tá dando uns pipocos Uns pane aqui Pobre é uma desgraça Né? Ai, véi Esse Bateu de esquerda Ah! Bate fechadinho Cara Bateu reto Ali Bateu reto Nem pra botar Uma pressãozinha Vixe Rouba essa bola Aí é nossa Rouba essa bola Aqui Eu já tava indo Pra esquerda Fechando ali O outro Aqui Reto 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 Isso Neymar Faz Mônica Olha que bolaça Mano do céu 3x0 Em cima do Chile Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham Desse tipo de coisa Se houvesse um pouco mais De interação fora dos campos Ficaria legal Tem um Que eu não Eu não lembro se era o PES Que você dava entrevista É igual o FIFA O FIFA tem esse negócio De dar entrevista Mas também é uma coisa que Tom Neymar Ei Neymar Olha lá o Neymar se jogando Ai meu Deus Isso é igualzinho Ele é um bosta Então não sei se o FIFA tem Né essa parada De você Não Neymar Olha eu sozinho aqui Véi Tá parecendo o Serpa Véi Então o FIFA tem esse negócio De dar entrevista Mas Isso também não Atrapalha muito Porque você vai Ou Deixar seu técnico Mais feliz Ou Os fãs mais felizes Né E Não tem uma finalidade Tanto faz você deixar Um ou outro feliz O resultado Na verdade Vai ser o mesmo Né Ou seja Quase nenhum Por que meu carinho Parou de correr Nossa Véi Eu já tava colocando O direcional Pra trás Pra ele fazer o corte E nada Abandonou a missão Mas tá valendo Então Você ter uma Uma relação Com os fãs Esse tipo de coisa É bacana Né Pra você Sei lá Se os seus fãs Começassem a odiar você Se o seu rendimento No campo Cairia Né Esse tipo de coisa E tem que Cabecear pra alguém ali Olha Me empurrou ali Na cara Larga Então eu não lembro Qual pés Que tinha Esse negócio De Entrevista Né Eu lembro que No UFC Eu acho Que o UFC Nossa Era só um toquinho Ali no meio Eu acho Que era O UFC Undisputed Não lembro Não 2010 Eu acho Que não era Eu lembro Que eu comprei Um UFC E tinha Essa parada De você Dar entrevista Depois das lutas A medida Que você Fosse Ficando famoso Você era Convidado A fazer Umas Entrevistas Um negócio Bacana Não Surtia Nenhum Efeito Também No seu Personagem Nas lutas Mas Olha isso Meu carinha Tá errando Tudo o espaço Como assim Cara Mas eu achava Um negócio Bacana Aí você Ganhava O dinheiro Com o dinheiro Que você ganhava Você fazia Umas viagens Pra fazer Treinamento De Categorias De lutas Diferentes Ô cacete Minha TV Tá apagando Do nada Tá amaldiçoada Minha TV Então eu achava Um negócio Diferente Não surtia Muito efeito No jogo Na jogabilidade Mas Era um Um negócio Diferente No jogo Assim Eu achava Bem bacana Acabou o primeiro Tempo Daqui a pouco Vou dar uma Porrada Na minha TV Pra ver Se pega No tranco Então deixa Nos comentários Que vocês acham Desse Tipo de coisa Se Ah Não faz sentido Nenhum Eu só quero Mesmo Entrar em campo E sair Jogar E já era Ou Ah Seria legal Mesmo Então Deixa a opinião De vocês Pessoal que tanto gosta De futebol Como não gosta Né Vamos concentrar Aqui na jogatina No futebol O personagem Tá errando Um espaço Fácil Um espaço Vai fi Olha lá Neymar Você Tá parecendo Serpa Toca Mas não toca Velho Cruzou Cruzou Neymar Porra Velho Por isso que eu falo O cara começa a ficar Meio famosinho Começa a querer Fazer As coisas Só vai cagada Aí Neymar Ó Não Cara Era só um toque Básico Bateu Olha isso Ô Meu Deus do céu Meu personagem Tá foda Irmão Puta De um bolão Desse O cara Me Me joga Me chuta A bola Lá no Ó Toca Sutil Toca Irmão Ô Meu Deus do céu Cabelo de cotonete Sujo Do caralho A gente já se infiltra Aqui já Vai cotonete Sujo Porra Agora que não era Pra fazer o corte Pra trás Meu carinha faz Porra Nossa senhora Mano Minha TV Piscou bem na hora Cara Que eu ia chutar Preciso ver Por que que tá dando Essas zicas Aí na balada É só ligar Às vezes o play Quanto que ele comece A fazer isso Até agora Não tava dando nada Manda Filho Ô Meu Deus do céu Olha isso Olha a bagunça Agora Agora que eu já tô aqui Pega 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 Vai Os caras tão jogando Bobinho com a gente Aqui Vai Neymar Faz uma Pra ser lembrado Vai Ô Meu Deus do céu Não volta Não volta a bola Não Bola pra frente Isso Ó véi Se decide Ou você vai passar Ou você não passa Véi Ó Puta Puta Merda Derrubou Nossa O que foi aquilo Eu vi essa Hein Não deu nem tempo De cantar A música Eita Nossa Olha o murro na boca Que eu tomei Cara Esses chilenas aí Tão Complicado Hein Véi Ô TV Para de piscar Caceta Tá mandando sinal Pros aliens Véi Tô tendo que Jogar olhando Pro monitor Do PC Aqui O que complica Um pouco a história Porque Ele tem um Pequeno delayzinho Aqui De resposta Vai 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 Avança Porra TV Na hora que eu vou Atacar Véi Vai Véi Vai cotonete sujo Porra Sério Cara Que você me dá Uma dessa É Agora Agora Que eu to A marcação Tá em cima De mim Vai Cara Agora Eu to impedido Não é foda Os caras Demoram Demais Véi Vai Neymar 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 Vai Ah Tô impedido De novo Cara O que é o problema De esses jogadores Enquanto você tá de boa Ali Certo O negócio Sem estar impedido Os caras não tocam Na hora que você Tá impedido A primeira coisa que o cara faz É tocar pra você Ó Ó Passou Tô impedido Passou Não vai passar Até Até eu Ficar impedido O cara não vai tocar Puta É foda Véi Pô Meu Deus Isso É bem na hora De escanteir A TV A TV Pisca Tem que dar uma porrada Nela Nos cabos Ali Pra eu mexer nos cabos Pra ver se não tá Com um contato A estamina tá Tá no Vremeio Vai Vai Cotonete Nossa Que que foi isso Mano A tentativa De Passe de calcanhar Ali Ridícula Hein Vai Cotonete Ô meu Deus Olha Deixa pra tocar No último instante Deixa pra tocar No último instante E faz uma cagada Dessa Vai Neymar Ô meu Deus Vamos puxar um pouco As águas Olha lá Perdeu a bola Vai Volta Corre atrás Dos caras Véi Olha lá Bota o pé Só põe o pé Assim Pro cara parar Véi Tão difícil Assim Vai mano Vai mano Ô meu Deus Do céu Agora fodeu Ai Ai Essa seleção Tá parecendo Esporte Recife Nossa senhora É Se a bola passasse Né Mas não Nossa senhora Ai caralho Teve bem na hora Véi Que eu peguei na bola Teve Pisca Olha lá Olha eu impedido Os caras Vais querer tocar Bem na hora Que eu tô impedido Vai mano Joga na frente Neymar Ô meu Deus Do céu Olha isso Cacete Pior que depois A culpa ainda é minha Né Véi O cara demora Pra caralho Pra tocar Espera chegar Toda a zaga Dos caras Só me resta Chutar Rente a trave E ainda a culpa É minha Isso que é foda Vai mano Você deu duas Bordoadas No cara E não conseguiu Pegar a bola Vai Joga na frente Isso Demorou Pra caralho Ainda Nossa Olha isso Vai cambada Só trava O cara Joga na frente Ô meu Deus Não pode ser Véi A burrice reina Olha lá Parece que a gente Travou mesmo No 4x0 Vai ser 4x0 Só isso Sentindo não tomar 1 Vai cara Ô meu Deus Olha Ih cara O cara Veio pro mesmo lado Que eu Ah mano Tá difícil Jogar com a TV Assim Parece que é Que é zica Você pega Eu pego na bola A TV Pisca Vai mano Acompanha Vai cotonete Não Não é o cotonete Ô meu Deus Não é o cotonete Mas faz cagado igual Ah O juiz esperou pegar a bola Pra apitar Tá vendo Isso que eu falo Cara É É complicado Essa Essas jogadinhas Aí Véi Esses esquemas Aí Do juiz Aí É complicado Espera pegar na bola Wtf Que que foi isso O cara Tocou em profundidade Ali A bola Passou Dois metros Do meu Do meu personagem E Nem pegou Parece que o personagem Recuou Ficou com medo Da bola Ai Tem vírus Da zica Nele ali Não vou botar a mão Nele não Porra Véi Na hora do escanteio Na hora do cara Vai bater o escanteio Sai daí Juiz Na hora que vai bater o escanteio A porra da TV Olha isso Mano Ô raiva Vai joga na frente Ô meu Deus Não TV Ajuda O negócio já tá complicado Cara Cruzou Pra ninguém Não tem ninguém Vai Bata Gol Você tá de brincadeira Com My Face É foda Logo Nos lance Que vai ter alguma coisa A TV pisca Parece que é De propósito A TV fala Vou trollar esse Retardado Olha Olha isso Bem na hora que o cara Tocou pra mim Né juiz Tanto tempo Pra acabar Bem na hora que o cara Joga a bola Pra mim Tá certo Isso é um filha da puta Já se liguei Aí beleza 4x0 Fizemos ali A nossa história Melhor aí Da partida Sinistrão Camisa 18 Camiseta Feia Ruim Falando isso Eu vou pedir a camisa 69 Ali pro Pro time O treinador falou A gente Foi pro Boca Juniors Pra quem não lembra Né Trocamos aí de time Saímos do Sport de Recife E vamos jogar contra o Quilmes Lá da Dos países vizinhos Você está entre os titulares Deu o seu melhor Opa Pode deixar comigo Deixa comigo Mas antes de mais nada Cadê Primeira posição preferida É Aqui mesmo Centro avante É isso Segundo atacante O primeiro Tá Centro avante É isso aqui mesmo Vamos ver Não Pedir transferência Cadê Meus dados Não Não é meus dados Cadê Cadê Onde que era mesmo Era aqui Número preferido Só que está apagado Segueta aqui É foda Beleza então Deixa Deixa pro próximo Então galera Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa Gameplay de PES 2017 Rumo ao Estrelato A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui Peace Tchau.